O senhor quer mais alguma coisa, seu Joaquim? É um pouco mais de comida? Não, não. Está ótimo assim. Muito obrigado, Zucca. Moça bonita, essa filha deles, não é? É. Um tanto chucra, mas muito bonita. É. Um pouco de trato não ficaria devendo em nada às moças do Rio. É, mas perderia a graça. Eu prefiro assim como ela é. Simples e tímida, como um coelhinho assustado. Reparou como os homens daquela mesa não tiram os olhos de cima dela? Parece que nada lhe escapa, hein, minha querida? Estou vivendo uma experiência maravilhosa, meu futuro sogro. Estou aqui imaginando que amanhã nós vamos acordar com os pássaros, beber um bom copo de leite fresco tirado na hora, como o Luizu escreveu na sua primeira carta. Eu nem acredito que eu estou longe daquele escritório, longe dos assuntos do açúcar, dos problemas do mercado. Eu estou me sentindo até um outro homem. Um pouco irresponsável, devo dizer, mas um outro homem. Gostei de saber que você vai levar a Tina para a cidade no sábado. Ela está toda feliz. É, ela me pediu. Você é um sujeito sozinho no mundo, não é mesmo, Tomé? Não tem família, não tem ninguém que cuide você. Eu não sou sozinho não, Tobia. Você aqui é que nem se fosse a minha família. Eu sei disso, Tomé, mas eu estou falando de um outro tipo de família, que nem eu vou formar mais azúcar. Eu não quero falar disso não, Tobia. Tá aí. É a gente puxar o assunto sem fugir dele como o diabo foge da cruz. Esse assunto não é da sua conta, Tobia. Vamos mudar o rumo da próxima. Escuta, Tomé, uma vez só na vida, eu lhe quero bem, homem. Acho que nem se eu tivesse um irmão, ele me dá tão bem com ele como dou com você. E eu lhe sou grato por isso, Tobia. Um irmão não ia gostar de ver o outro infeliz desse jeito. Eu não sou infeliz. Não diz besteira. É claro que eu sou infeliz. Cada um sabe da sua vida, Tobia. E qual é a sua vida, Tomé? Viver chorando de sardade? Suspirando por causa daquela? É duro pra mim dizer isso, Tomé. Mas aquela minha irmã não prestava. Não prestava. É sim. Porque se prestasse, não ia se deixar levar por aquele mascar dos infernos. E você não vem me dizer que ela foi roubada porque a gente sabe que isso não é verdade. A mãe inventou isso pra desculpar a mardade que ela fez com você. Em vez de você ficar chorando porque não lhe quis, outra pessoa que lhe ama de verdade também sofre pelos cantos triste gostando de você em silêncio. Você sabe que eu tô falando da Tina, não sabe? E tem mais. Você fica dizendo que tá juntando dinheiro pra ir atrás da Rosa? Eu tô mesmo. Pra quê? Vamos dizer que você encontre ela numa vida desgramada. Você ia perdoar ela? Ia ter coragem de tirar ela da desgraça pra se casar com ela? Você ia querer ela pra mãe dos seus filhos, homem? Me responde. Se ela ainda fosse bonita que nem ela? Se ela tivesse aquele jeito? Aquela risada gostosa de se ouvir? E se não tivesse mais nada disso? Se tivesse acabada por causa da vida que deve te tá levando? Ai, me dizer que ainda assim... Se fosse assim, Tobi eu ia sentir muita pena dela. E de pena eu ia trazê-la de volta comigo. Tá certo. Vamos dizer então que você encontre ela numa vida boa bonitona faceira que nem era antes mas que ela não queira mais saber de voltar. Que ela não queira mais saber de você. Aí eu morro, Tobi. Aí eu morro de vez.